Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Como sair da cetogênica após 31 dias? Quanto de carbo voltar a ingerir? Isso vai ter um efeito rebote no meu corpo? Essas perguntas que a Alexia mandou no direct do Instagram, a gente recebe bastante. Tanto de alunos nossos do programa Guia Dieta Cetogênica, quanto de outros leitores, seguidores, enfim, muitas pessoas mesmo, por e-mail mandam para a gente também. A gente recebe bastante essa dúvida e por isso vamos falar dela hoje. O que acontece é que no Guia Dieta Cetogênica a gente começa com 30 dias de cetogênica sem espaço para exceções nesses 30 dias. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua adaptação para a dieta cetogênica. Afinal de contas, na cetogênica a gente vai ajudar o seu metabolismo a virar a chave de queimar glicose, queimar o carboidrato, para queimar gordura. E se a gente ficar saindo muito da dieta, essa adaptação vai ser muito mais demorada e muito mais sofrida. A gente quer evitar isso e por isso nos primeiros 30 dias é como se fosse um desafio para você ensinar o seu corpo a queimar gordura. Agora, é claro que quando acaba esse desafio, primeiro que existem espaços para exceções, existem esses espaços, né? Você pode de vez em quando sair da dieta com sabedoria, com coisas que valem a pena. Provavelmente você não vai mais querer comer bolacha Mabel, mas você pode querer comer o melhor doce da doceria da sua cidade. Ou provavelmente você não vai mais querer encher a cara de escolitrão, mas talvez queira tomar uma cerveja artesanal muito boa. Enfim, você vai fazendo suas escolhas e é claro que não pode fazer exceções todos os dias, senão não são exceções, mas tem espaço para exceções ocasionais. Agora, como que funciona isso de você voltar a comer mais carboidrato após um período de 30 dias ou 31 dias, né? Que é o caso da pergunta da Alexia. Então, na minha opinião, e a gente fala isso no programa Guia Dieta Cetogênica também, O ideal é você testar as águas. Você acabou de passar por um processo intenso de adaptação do seu corpo, o seu maquinário interno, digamos assim, os seus mecanismos fisiológicos, suas vias metabólicas, até mesmo as enzimas do seu corpo, acabaram de se adaptar e estão se adaptando ainda, né? É um processo contínuo, a queimar gordura como combustível. Então, se você estava comendo aí 20, 25 gramas de carboidratos por dia, não é uma boa ideia você passar a comer 200 assim que acabar os primeiros 30 dias. E por quê? Você provavelmente não vai se sentir bem, você provavelmente vai reter líquido, né? Vai ficar inchada, e aí você vai ficar muito mal quando você acordar de um dia para o outro e ver um monte de líquido retido, se pesar e ficar claramente aí com 1, 2, às vezes 3 quilos a mais, de um dia para o outro, olhar no espelho e ver aquele edema, né? Aquele inchaço no corpo. Tudo isso é muito desmotivante e você nem vai se sentir bem. Então, o que você pode fazer? Algumas opções são as seguintes. A primeira é você não sair da cetogênica. É a mais óbvia e muita gente acaba se acostumando com esse estilo de vida. Nós mesmos, né? Eu e o Rony, a gente segue a cetogênica 95% do tempo. Hoje em dia, eu diria que eu estou seguindo até mais do que isso, porque eu não tenho feito muitas exceções. Mas é porque a gente se adapta. Tem comidas gostosas que a gente gosta. Vários alimentos que eu gosto, mesmo que eu consuma ocasionalmente, como exceção, são cetogênicos. Por exemplo, um presunto curado, um queijo especial, um queijo de cabra, uma coisa assim. Bebida alcoólica, um vinho seco. Então, mesmo as minhas exceções hoje em dia, né? As coisas de consumir mais ocasionalmente, uma receitinha low carb, essas coisas já são bem baixas em carbo. Você acaba comendo os alimentos que você gosta, não tem muito por que sair da dieta. Essa é uma opção. Outra opção é seguir isso na maior parte do tempo e fazer umas exceções ocasionais, como eu mencionei no comecinho do áudio. E outra opção é você não ficar sempre preso na cetogênica. Você pode aumentar um pouquinho o seu consumo de carboidratos. Muita gente gosta muito de fruta. E não só coco, abacate, limão, que são frutas cetogênicas, morango. Tem gente que gosta de banana, manga, mamão, e nada de errado com isso, né? Nada contra essas frutas. Então, o que a gente está falando é para você não pular dos 20 gramas de carbo por dia para os 200. Em vez disso, o que você vai querer fazer é fazer um aumento gradual. E não é gradual que você vai 20 no primeiro dia e depois 50, 100, 150 e 200. Dá para fazer, mas não precisa ser assim. Então, o que eu sugeriria para você conseguir manter os resultados é você ir testando as águas. Você vê como o seu corpo responde aos poucos. Então, se você acabou de sair da cetogênica há 31 dias e emagreceu, se sente bem com 20 gramas de carbo por dia. Mas sente falta aí de uma banana, de uma coisa diferente, uma batata para acompanhar essa refeição, enfim. Vários alimentos que são um pouco mais ricos em carbo e que são comida de verdade, que são gostosas. você vai colocando eles aos pouquinhos. Então, na primeira semana que você está querendo voltar, está querendo testar as águas, está querendo ver como o seu corpo responde, vai dos 20 para os 40, 50 gramas de carbo. E mantém a base da dieta igual. Não adianta você fazer uma dieta que antes era basicamente carne, peixe, ovo e salada e agora ir com 20 gramas de carbo e agora você mudar para 40 gramas de carbo, mas trocar tudo isso, essa carne, peixe e ovo por um monte de amendoim, por exemplo. Não faz sentido, você não vai querer mudar as bases, você vai querer ir testando aos poucos. Você vai querer manter a base igual e vai adicionar aí uma fruta de sobremesa uma vez por dia ou duas. Aí você vai testando, aí na semana seguinte você aumenta um pouquinho mais e vai colocando os alimentos que você gosta, mas não tem as bases da dieta, porque elas são as mesmas. E é por isso que é interessante, mesmo na cetogênica, você manter a base com o alimento que você gosta. Tem gente que não gosta de carne vermelha. Eu gosto muito, eu adoro. Mas tem gente que não gosta, não se sente bem, acha que não digere direito, eu não sei. Cada um é cada um. Não tem nenhum problema em você não gostar. Mas então não come. Ou não come sempre. Mantenha a base de alimentos que você gosta. Tem gente que adora comer bistequinha de porco, ou asinha de frango, ou tem outros alimentos. Tem gente que não suporta ovo, enjoa de ovo. Então não consome os que você não gosta, ou consome menos, e consome mais os que você gosta, mesmo na cetogênica. Pra você poder manter isso de uma forma sustentável, e poder manter a base, mesmo quando você quiser sair da cetogênica, aumentar o consumo de carboidratos, ou fazer uma exceção ocasional. Com certeza é muito melhor você fazer a sua exceção, comer um doce, como eu mencionei, ou a cerveja artesanal, como eu mencionei. E eu dou esses exemplos, porque são coisas com que eu faço, exceções, são coisas que eu gosto muito, e mantendo o resto da dieta igual. Então faz muito mais sentido eu tomar a cerveja artesanal, na minha opinião, pra acompanhar um belo churrasco, do que se eu tomar a cerveja artesanal pra acompanhar uma macarronada. Eu não sou tão fã assim de macarrão, ou de um monte de arroz, por exemplo. De vez em quando como, mas é muito, muito, muito raro. Porque são coisas que eu valorizo. Então, meu conselho seria, mantenha as bases da dieta iguais, e vá assumando os outros alimentos saudáveis, aos poucos, pra você ir saindo, mas construindo estilos de vida. Eu mencionei as exceções aqui, só pra falar que elas são possíveis, que você não tá proibido de comer coisas que você sabe que não são ideais pra sua saúde e perda de peso pro resto da vida. Mas sim, que elas podem acontecer, mas a base da dieta, o dia a dia, o que você vai comer na maior parte do tempo, você tem que fazer de coisas que você já gosta, mas que são saudáveis. E pra ir testando nesse sentido, você vai testando aos pouquinhos. Porque você não vai querer fazer um mês de cetogênica quando finalmente adaptou o seu corpo. E agora, se sente pronto pra manter esse estilo de vida, você não vai querer jogar isso por água abaixo, fazendo o rebote, como a Alexia falou, colocando um monte de carbo e mudando sua dieta de cabeça pra baixo. Senão você não vai ter aprendido nada com a experiência. E eu acredito que aqui, na cetogênica, uma coisa muito bacana é você poder aprender a ficar no controle do seu corpo. Você ir testando e descobrindo o que funciona pra você. Se você se interessou pelo programa Guia Dieta Cetogênica, tem informações em senhortanquinho.com barra gdc. G de guia, D de dieta, C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Vai ser um prazer trabalhar com você se essa for a sua ideia no momento de seguir a cetogênica pra emagrecer e ganhar saúde. Tá certo? De toda forma, é interessante você sempre aprender a ouvir o seu corpo pra poder ficar no controle dele. Esse é o nosso lema desde o começo. Senhor Tanquinho, você no controle do seu corpo. Forte abraço! Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Tchau. 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 Tchau.